Música Você não necessita caminar com isto Jesus já lhe sanou Então vocês caminam sem isto Caminem para já Isto, caminem para cá, abram Elas passam para elas Você não necessita mais dela caminador Mire, mire La palavra de Deus é verdadeira Camina mais rápido, Senhor Mais rápido Isto, isto Você não necessita A não ser que você Queira ganhar dinheiro com o seguro Não Você prefere o dinheiro Ou a enfermidade Você camina com isto Hace quanto tempo? Tengo um pouco tempo Porque me detectaram nos olhos Cataratas E que tenho um olho em um olho Mas a senhora Traia dolor de cabeça Muito forte E me quedou um pouco aqui nos olhos E agora passou? Um pouco, mas me quedou nos olhos Os olhos Ponga as mãos nos olhos dela Assim como estas pessoas Fueram sanadas E o dolor desapareceu Agora Ustedes também estão sanadas Ustedes crê? Passou o dolor, senhora? Ou siga com o dolor? Não Se me quita Se me quita Amém? Usted Quando chega em casa Echa isto Na basura Hágalo o que usted Não podia ser Por favor Isto Está chorando por que, senhora? Todavia lhe doeme Ou por que foi sanada? Porque sido sanada Sanada de que, senhora? De um dolor aqui Em minha espalda Hace quanto tempo Usted sofria com este dolor? Hace como Uns Siete anos Usted já havia buscado Os doctores? Não, nunca Pero Sempre Quando eu Terminava a danar A meu filho Eu não podia estar Muito agachada Ou quando estou Hacendo a limpeza Eu tenho que levantarme E agarrarme aqui Porque me dolia Hágalo o que usted Não podia ser Por favor Agora Quando usted se movia Assim Le dolia? Sim? Muito? Sim E por que Usted Eu era também? Porque Eu senti A presença Do Senhor Em minha vida Deus Há Obrado Em sua vida Aplausos Para Jesus Bem forte Em nome De Jesus Onde está O dolor? Nomás Sinto Muito Muito Aqui Muito Menos Como sentia Me tocava E me dolia Bem Muito Pero É muito Poco O que Sinto Agora Nem um pouco Mire Como é Su nome Tive Isso aí Nem um poquito Deus não obra Por la mitad Deus obra completamente Serre os olhos Ele em nome De Jesus Porque La Palabra De Deus É Verdadeira Então Não só Um poquito Todo O dolor Desaparece De este Cuerpo E se Há algum Espírito Escondido Neste Cuerpo De Olhe Ordeno Sale De aí A hora Vamos Espírito De Enfermidade Sale De aí Espírito Que entrou Neste Cuerpo Sale De aí A hora Vamos Este Cuerpo Não te Pertenece Mais Esta Vida Não te Pertenece Mais Abandona Este Cuerpo A hora Ele É Nombre De Jesus Sale Seia Completamente Sanada Ele É Nombre Del Padre Del Espírito Santo Moiva As Manos Não Só No Toque Moiva As Manos Pode Quitar Este Aparato Por favor Dá Mais Nada E É Necessário Que Se Haga Na Proeba Real Não Se Volta Já Não Já Não Já Não Felicitação De De Por Sofrer Estás Jorando Por que Senhora? O que Passou? Eu não Tenho O Do Se Me Quitou O Do O Você Vindo Com Este Do Hace Quanto Tempo? Hace Como Cinco Anos Cinco Anos O que Você Não Podia Ser Senhora Eu Podia Caminar Vendo Podia Caminar Vendo Não Camina Então Para Já Por Favor Camina 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 Bem Camina Como Você Não Poderia Caminar Nostro Deus Está Aqui Amém Nombra De Jesus Camina Para Já Senhora Camina 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 Isto Camina Isto Venga Para Cá Senhora Uma Vez Mais Camina Mais Rápido Por Favor Isto Você Não Podia Caminar Desta Mano Não Podia Não Podia Caminar Assim Agora Por que Você Está Llorando Não É Mais De Tristeza É De Felicidade De Deus Graças Amém Deus Le Bendiga Mais E Mais Ele Nombre De Jesus Você Está Llorando Também Por que Vinha Com Dormida Minha Porque Padezco De Artritis E Orita Já Não Estão Dormida Hace Quanto Tempo Você Sofria Com Esta Três Anos E Sempre Le Dolia E Chegou Aqui Sentindo Dolor E Agora Desapareceu Bem Forte Para Jesus Amém Amém Amém